Através de live nas redes sociais, o desembargador aposentado Sebastião Coelho fez um desafio ao suposto presidente Lula do PT e ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O magistrado lembrou uma série de medidas que foram impostas para intimidar a população. Segundo ele, tudo isso vem levando medo às pessoas. Sua ideia é que esse medo seja superado e que todos os insatisfeitos com essas medidas voltem às ruas para combater a impostura do suposto governo Lula e do ministro Moraes. Segundo ele, até pouco tempo a população estava confortável em defender seus valores, pátria, família, liberdade, e que todo mundo continua com esses mesmos anseios. No entanto, agora as pessoas sentem-se pressionadas e intimidadas. Ele também falou sobre o caso do coronel Jean Lauan na CPMI do 8 de janeiro. Vamos assistir a um trecho da live do desembargador aposentado. Na sequência, eu volto trazendo outras informações e comentários. O Supremo Tribunal Federal, por seus ministros, tomaram gosto, foram crescendo, acumulando poderes e mais poderes e quando você acumula poderes excessivos, você não quer recuar, você não vai abrir mão do poder que você conquistou, aliás, que lideram, foram entregando para o poder judiciário. E com essa questão, o judiciário passou a invadir as competências do poder legislativo e do poder executivo. Aliado a isso, e aqui não é nenhuma crítica, porque é próprio do ser humano, que não teme a Deus, mas é próprio, que há a vaidade. E o poder judiciário criou a TV Justiça. E vocês sabem o que quer dizer a TV Justiça. São aqueles votos imensos que os ministros levam de 200 páginas a 300, às vezes levam um dia só para fazer a leitura daquele voto para mostrar conhecimento, e eles têm muito conhecimento, nós temos que reconhecer isso. Os nossos ministros são capacitados juridicamente, estão perdidos, estão perdidos no poder excessivo que conquistaram. E alguns lustram o ego, outro dia eu ri muito, um ministro interrompeu outro, falando de intervenção qualquer lá, e o ministro disse que gostava muito da própria voz. Então veja que o grau de desconexão com a sociedade, ela é total. Então o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele invadiu a competência ao longo dos anos, tem invadido, isso é de hoje, esse fenômeno é de hoje, tem invadido as competências do poder legislativo e do poder executivo. E quando essa invasão de competência ocorre, via de regra se torna em abuso. Porque quando você exerce um poder que não lhe é próprio, uma competência que não lhe é própria, você está abusando do poder que não foi lhe conferido. Os limites de atuação do Supremo Tribunal Federal estão elencados na Constituição. Na Constituição. Hoje é irrelevante. Por exemplo, nós temos 513 deputados federais e 81 senadores. São 594 parlamentares que debatem a lei, discutem com a sociedade, elaboram a lei, votam, vai para o presidente da república, sanciona e vai em uma ação no Supremo Tribunal Federal e o ministro, em uma decisão monocrática, diz, tudo que vocês fizeram não vale. Então é claro que esse sistema precisa ser mudado. Mas a história diz que você luta por uma causa, você pode ganhar ou perder. Nessa caminhada da luta, você pode ser preso, qualquer um de nós pode ser preso, pode perder a vida, mas deixou plantada aquela semente para a mudança. E a mudança que nós precisamos fazer é inequivocamente a mudança do poder judiciário. Eu não estou preocupado com a política. Realmente não estou. Porque se nós tivermos um poder judiciário que não está emocionalmente envolvido, não importa qual governante que esteja. Agora, a nossa Suprema Corte atual, como eu disse no começo, tomou gosto pelo poder. A Suprema Corte hoje governa o país. De acordo com Sebastião Coelho, a população deve cobrar os parlamentares por ações efetivas. Até o presente momento, temos apenas paliativos. Estão apenas enrolando com discursos e postagens nas redes sociais. A tirania do governo e do ministro para ser combatida, de acordo com o desembargador, precisa de muito mais. Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, se inscreva no canal e vamos adiante. Muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.